Boa tarde, Espírito Santo. Bem-vindo, como sempre, né? Você participa à vontade da nossa fanpage facebook.com.br Ainda a pouquinho a gente lê ao vivo sua participação aqui no Face, beleza? Vamos começar o Ronda, gente, com os momentos de desespero vividos por um taxista. Por muito pouco, ele escapou da morte. Um casal pediu uma corrida e no final do caminho anunciaram o assalto, gente, os dois. Os dois criminosos, eles estavam com facas e esfaquearam o taxista. A vítima lutou com os bandidos e mesmo o ferido conseguiu escapar do assalto. Vamos ver, no LED. Eu achei que ele não estaria agora aqui pra falar, mas eu achei que ele fosse morrer. A revolta é de uma mulher que viu o irmão lutar pela própria vida depois de ser esfaqueado durante um assalto. Um casal chegou neste ponto em Laranjeiras, na Serra, e solicitou uma corrida até Porto Canoa. Já eram quase 10 horas da noite, mas a dupla não aparentava estar mal intencionada. O taxista só percebeu o risco que corria quando chegou no destino. Eles falaram o nome da rua, de uma rua anterior a essa... Como é que é? Tico-Tico. Tico-Tico. Anterior, queria que entrasse nessa anterior. Falei, não, aqui não é Tico-Tico, não. Então, vou entrar na Tico-Tico mesmo. Aí eu falei, pelo amor de Deus, será que é o mesmo casal que roubou o meu companheiro de trabalho? Aí foi aí que eu entrei em desespero, antes de chegar no final da rua. Eu puxei o freio de mão e já chegaram me esfaqueando. Os ferimentos pelo rosto, braço e peito comprovam que a intenção dos bandidos era matá-lo. Os dois estavam com facas e o golpearam várias vezes. A mulher chegou a ordenar que o parceiro matasse a vítima. E repetiram várias vezes, mata ele, mata ele, mata ele. Quando ele contou para a senhora que era um casal, uma moça e um rapaz envolvidos nisso, o que a senhora sente por eles agora? O que a senhora deseja para esses dois? Sinceramente? Não sei nem o que eu vou falar, vai ser bom. Ódio. Pavor. Raiva. O taxista acredita que o senhor está vivo hoje porque reagiu e lutou com o rapaz. As vezes começou a querer escurecer, pensei que ia morrer. E por aí chegou os vizinhos gritando, pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. Eles entraram em desespero e como a mulher já estava para fora do carro, eu soltei ele e ele fugiu. Os bandidos fugiram sem levar nada. O taxista foi socorrido para o hospital Jaime Santos Neves, onde recebeu atendimento e foi liberado. Em cinco anos, esta é a segunda vez que o taxista é assaltado. E agora, depois de escapar da morte por pouco, ele pensa em trocar de profissão. Já vi que só esperar por Deus não é o suficiente. Tem que fazer alguma coisa. Olhando para ele agora, desse jeito, o que a senhora sente? Nossa, uma alívio muito grande. Saber que todos nós estamos sujeitos, né? Sujeito. Sujeito. Todos nós estamos sujeitos a isso. Não tem profissão perigosa. É, o mundo está perigoso. Exatamente isso que eu ia falar. Porque, né, o taxista passou pelo desespero dele. É uma profissão perigo? É uma profissão que está em risco aí, como qualquer uma das outras. Hoje basta você estar vivo para você ficar andando no meio da rua e sofrer qualquer tipo de situação. Ele estava nesse ponto aí do Laranjeiras, um casal. Você trabalha, principalmente, você pega um táxi, você conversa com os taxistas, eles trabalham amedrontados. Por quê? Porque você não tem como julgar se o cara é bandido ou não pela cara hoje em dia. Não tem rótulo na testa, não tem vestimenta, não tem nada. Um casal, você pensa assim, poxa, marido e mulher estão querendo ir para casa, mas não, estão mal intencionados para cometerem assaltos aí, os dois. Não tem profissão hoje. Você vai ser jornalista, você também vai entrar, subir morro, vai fazer matéria de polícia, vai sofrer ameaça de bandido, que é o que acontece no nosso dia a dia. Vai ser policial, policial também está sofrendo ameaça, tem família, está metendo a cara no morro, está subindo. Vai ser o quê? Vai ser gari, vai varrer rua, tudo bem. Vai sofrer também tipo de... Hoje não tem essa. Professores dentro de sala de aula também são ameaçados por alunos. A questão é que o mundo está violento e está faltando mais amor. Aí você vê um olhar emocionado dessa senhora com medo, sente raiva. Não é só raiva, não. Ela tem medo, vai pavor. E você sabe que uma cena dessa, para quem passa um assalto ou vivencia aí uma situação de quase morte, como que é você depois seguir a vida adiante? É traumático, né? Infelizmente é o que tem acontecido aqui. Olha, motoristas, cobradores e passageiros de três ônibus também viveram uma noite de terror em Vila Velha. Tudo começou com a prisão de um suspeito de tráfico. Houve um protesto, gente. Manifestantes jogaram pedras em ônibus lotados de passageiros. E não parou por aí, não. O motorista que tentou evitar que o coletivo fosse incendiado foi alvo de tiros. Vocês vão ver as marcas ali, estilhaços. Foi só uma confusão inteira e uma angústia, né? Um medo que esses coletivos aí, esses motoristas e passageiros vivenciaram. Roda aí. Os manifestantes fecharam a avenida Carlos Lindenberg em Vila Velha por volta das 9 horas da noite de ontem. Atearam fogo em pneus para impedir o tráfego em uma das pistas. Três ônibus que passaram no local foram apedrejados. Momentos desesperadores. Foi o que passaram motoristas, cobradores e passageiros dos ônibus apedrejados. Esse ônibus aqui estava lotado no momento em que os manifestantes começaram a apedrejar, sem ao menos deixar que os passageiros descessem do coletivo. Nessa hora, restavam apenas duas escolhas. Ficar e continuar a ser apedrejado ou tentar fugir. Amedrontados por menores armados, os motoristas preferiram acelerar, mas não foram muito longe. Um deles, que estava sozinho em um dos ônibus, foi alvo de tiros. Por sorte, não acertaram. Era tudo criança, tudo garoto novo. Aí pediram para me descer do ônibus. Aí eu... Aí, na hora que eu ia descer, eu vi um rapaz com um galão de gasolina na mão. Aí imaginei que ia tacar fogo no ônibus. E acelerei o coletivo. Nisso que acelerei, um cara apontou uma arma na minha direção e efetuou dois disparos. Em 14 anos de profissão, não foram poucas as cenas de violência vividas pelo pai de família. Mas, de longe, a mais traumática. Sabendo eu que era garoto de 15, 16 anos, que não aguenta um tapa, mas com arma na mão. Então, a minha reação foi só acelerar o ônibus e sair daquele foco ali. Só isso. Isso traz medo, né? Medo para a categoria. Você vê que os motoristas que estão aí estão em pânico, motoristas cobrador. Porque realmente viram os caras atirar no ônibus com arma em punho e pediram para descer para botar fogo. Então, os caras ficam em pânico. É síndrome do pânico. Muitas das vezes, esse trabalhador acaba se encostando e ficando um bom tempo afastado da categoria. A intenção dos vândalos era de atiar fogo nos ônibus. Com a chegada da polícia, os manifestantes correram para dentro do bairro Jardim Marilândia, onde o confronto teve início. Por onde passaram, ficaram as pedras e pedaços de pau utilizados para atacar a polícia. No meio da confusão, moradores acabaram feridos. À medida em que os militares avançaram, os manifestantes fugiram para a região de Vila da Vitória. O efetivo no local ficou insuficiente e foi necessária a intervenção do Batalhão de Missões Especiais, que invadiu a chamada favelinha, pondo fim ao protesto. Quando nós chegamos, havia essa turba com ar de violência contra a ação da polícia, que estava desobstruindo a via, que estava em chamas, com pneus em chamas. E também havia a situação do ônibus que foi efetuado disparo contra o veículo. Então, a gente tinha que fazer a nossa intervenção. Eles não aceitaram, começaram a atacar pedra. A gente teve que utilizar de munição não letal para poder dispersar essa multidão. Eu quero aqui dizer que são simpatizantes. Não são a maioria dos moradores, não. Porque eu tenho certeza que a maioria dos moradores desse bairro são pessoas de bem, trabalhadores que estavam dentro das suas casas quando isso aconteceu. Com a mão na parede, tem três passos na retaguarda. A revolta teve início em uma abordagem policial que resultou na prisão de José Martins, filho de 30 anos. Com ele, a polícia encontrou R$ 3.600,00 em dinheiro trocado. E como ele não soube explicar a procedência da cotia, teve de levar os policiais até em casa. Na residência do suspeito, foram encontradas munições, crack, maconha, balanças de precisão e material para embalo. A gente não pode deixar a coisa ficar, largar a bel prazer do que as pessoas pensam. Existe a lei, a lei está dizendo que o tráfico de droga é crime, né? O porte legal de arma ou munição, que foi apreendido munição também na casa da pessoa, é um crime. A gente vai continuar apreendendo, vai continuar detendo pessoas. Só no dia de hoje, no batalhão, foram quatro armas apreendidas. O objetivo nosso é de apreender armas e tirar da rua pessoas que estejam cometendo crimes de homicídio. Gostei do que o capitão Cavati falou, falou firme. É o seguinte, a polícia ali fez o papel dela corretamente pelo seguinte, gente. Como que pode uma... Ele falou, não é todo mundo que mora ali. São algumas pessoas, são simpatizantes. O resto, a gente sabe, tem pessoas de bem que moram nesse bairro e em vários outros. O que acontece? Um cara foi preso, tem 30 anos, o nome dele é José Marins. Ele estava com 3.600 reais em dinheiro trocado. E aí ele não explica a procedência do dinheiro para a polícia. O que a polícia vai fazer? Vai checar, apurar de onde veio esse dinheiro. Imagina você, encontrado na rua, estou com 3.600 reais. E eu digo, é, não, não sei de onde é esse dinheiro. Nem diz assim, não, eu trabalhei, está aqui, carteira assinada, meu salário. Não, não teve explicação. A polícia foi até a casa dele e encontrou o que vocês viram. Balança de precisão, droga, munição. O que com o cara tem munição em casa? Para enfeite, que não é. Então, quer dizer, prendeu uma pessoa que possivelmente, além de balança, ainda tinha material para indolar a droga. Quer dizer, estava aí provavelmente abastecendo o tráfico da região, que é o que pode acontecer. Prendeu, aí vem meia dúzia de gente querer protestar na rua e intimidar quem não tem nada a ver com isso. Trabalhador, motorista de ônibus, fez passageiros num lugar lotado, dentro do coletivo lotado. Dão tiro contra o coletivo, podendo atingir aí várias pessoas. Com galão de gasolina para atirar fogo dentro de um ônibus. Olha só, e detalhe, os motoristas relataram que eram crianças, eram moleques, tinham menores de idade, para fazer isso, para vingar ou para protestar contra uma prisão de um cara que estava errado. Poxa, onde que a gente está? Protesto tem que ser honesto, tem que ter por uma causa nobre, melhoria de um coletivo, de uma coisa boa. Agora, protestar por causa de prisão, por causa de morte de bandido, é o que a gente tem visto aí. E aí, quem está sofrendo? A gente, que não tem nada a ver com isso, está vivendo uma guerra urbana, e aí? A polícia tem que pegar mesmo e montar esse cerco e encontrar um por um de quem fez isso. Infelizmente, como são menores de idade, aí a nossa lei não deixa eles presos, né? É isso que acontece. Perseguição policial em Vila Velha. Bandidos roubaram o carro de um capitão da marinha. Eles foram perseguidos pela polícia e acabaram batendo o veículo numa árvore. Ainda trocaram tiros com a PM antes de serem presos. Vamos ver, vamos ler. Três adolescentes e um rapaz foram capazes de causar um estrago deste tamanho. O carro, que ficou totalmente danificado, era roubado. As imagens registradas pela polícia mostram o momento em que a quadrilha foi rendida. Dois adolescentes de 17, um de 15 e um rapaz de 18 anos, identificado como Maurício Ferreira Júnior, estavam no veículo que foi roubado ontem à tarde em Jaburu, na Vila Velha. A vítima é um capitão da marinha. Ele foi rendido por dois homens que fugiram com um carro. Por volta das duas horas da manhã, os quatro jovens passaram em alta velocidade por uma viatura que reconheceu o veículo. Nós tentamos efetuar a abordagem. Eles ainda conseguiram esquivar da viatura. Vindo mais à frente, perder o controle e bater na árvore e no muro de uma casa. Os bandidos foram presos no bairro Jardim Azteca. O carro em que eles estavam veio em alta velocidade por aquela rua. Ao fazerem a curva, acabaram perdendo o controle do veículo, que bateu em uma árvore, que estava exatamente aqui. O carro acabou ficando preso entre a árvore e o muro da residência, que foi danificado. Um dos assaltantes ainda reagiu. Depois de bater, Maurício saiu do carro com um revólver calibre .38 e atirou duas vezes em direção à guarnição. Os PMs reagiram. Ninguém ficou ferido na troca de tiros. Mas o acidente deixou um menor de 17 anos com ferimentos e o outro quebrou o fêmur. Os bandidos foram levados para o DPJ de Vila Velha. Tomar praga, né? Assalto a veículo, menores ao volante, batendo após uma perseguição, ou na fuga, né? A perseguição veio depois e atirando contra policiais que estão trabalhando. É isso que eu falei, é profissão de risco. Vai que leva um tiro num trabalho desse, olha que situação. E tá aí. Foram detidos, provavelmente não vão ficar presos, é o que deixa a gente mais perplexo, mais indignado. Porque trabalho tá sendo feito. Agora, tem espaço físico pra todo mundo que a gente mostra aqui? Eu confesso que eu não sei quando a gente fica sabendo. Daqui a pouco ele tá na rua, aí já é a décima vez que ele é preso, apreendido, né? Porque o menor é preso, apreendido. Então aí, olha só, com a cara abaixo, não pode mostrar. Cadê os pais desses garotos? Terrô, hein? Uma briga entre dois profissionais de educação física. Presta atenção nessa reportagem. Olha só, eles são conhecidos como personal trainer. E por pouco, gente, essas confusões aí deles, não tem nenhuma tragédia aqui em Vitória, na capital. Um esfaqueou o outro, perto da academia onde eles trabalham, em Jardim da Penha Vitória, bairro 9. E testemunhas dizem que há anos esses dois aí já tinham uma rixa. Agora vê se pode, dois caras, vamos ver, roda aí. A briga aconteceu bem próximo à academia, onde os dois educadores físicos atuam como personal trainers. Os professores percorreram parte da avenida Anísio Fernandes Coelho, em Jardim da Penha, trocando socos. Esse adolescente, que passava na hora, ficou assustado ao ver que um deles estava com uma faca. Quando ele deu golpes na vítima, ela caiu no chão. Nisso, ela saiu correndo e o professor gritou, não foge não, bastante sangue no peito, nas costas. E estava pingando bastante sangue mesmo, aí já ligaram para a ambulância e para a polícia. Felipe Meriguete, de 33 anos, que foi atingido no abdome, peito e costas, ainda conseguiu atravessar a rua para pedir socorro nessa padaria. Enquanto o Anderson Rui, de 43 anos, fugia. Eu vi que ele entrou num carro, num sandeiro branco, e saiu rápido. Saiu em direção que mata da praia. Segundo testemunhas, vítima e agressor se cruzaram por volta das 6 horas da tarde, aqui na porta da academia. Pessoas que conhecem os dois há mais tempo, dizem que há cerca de 5 anos, eles tiveram uma briga na praia do canto. E que desde então, eles não se entendem. Apesar de testemunhas dizerem o contrário, a gerência da academia garante que os professores possuem alunos agendados em horários diferentes. E que dentro do estabelecimento, agiam de forma profissional. Eles sempre respeitaram o ambiente da academia, estão aqui dentro e sempre se comportaram. Até porque eles não se encontram, cada um tem o seu horário distinto de atender o seu aluno. Inclusive o Felipe não esteve aqui no período que o Ando esteve. O registro do Ando só tem que foi 1753, no Felipe não. Felipe foi socorrido para um hospital de Vitória em estado grave, e passou cerca de 5 horas na sala de cirurgia. Gente, que barraco, hein? Olha, o Felipe está no hospital, mas o quadro dele é estável, está sedado. Mas eu vou conversar aqui ao vivo agora, por telefone, com o doutor Arthur Bogone, delegado lá da DHPP, daqui de Vitória. Doutor Arthur Bogone, o senhor está na linha? Estou na linha, não. Boa tarde. Alô? Alô? Oi, querido. Boa tarde, tudo bem? Obrigada por você ter falado com a gente aí. Você que está acompanhando o caso, você conversou com um dos rapazes, né? Com um rapaz que fugiu. Por que que teve essa briga aí? Que confusão foi essa? Débora, boa tarde mais uma vez. O Anderson, ele se apresentou hoje de manhã aqui e disse que não sabe por que o Felipe começou a agredir. Ele deu conversão nele. Nós ainda não tivemos condição de ouvir a vítima, porque ela está internada no hospital estado grave. E até o momento, devido ao fato de o Anderson ter se dirigido à delegacia para se apresentar espontaneamente, ele, até o momento, vai responder o inquérito da liberdade. Se, no decorrer do inquérito, for verificado que ele está oferecendo risco a alguma pessoa, aí a prisão dele poderá ser decretada. Agora, doutor Arthur, desculpa interrompê-lo. Esse Anderson disse que ele foi agredido primeiro. Mas por que motivo que, se realmente ele está relatando isso, isso checar que for verdade, quem fez primeiro eu não sei, mas o fato é que o outro rapaz levou a facada, por que que teria feito isso? Ele falou o motivo? O Anderson disse que não sabe por que o Felipe começou agredindo. Ele insistiu no fato de que o Felipe ameaça ele todos os dias que o encontra, disse que ele não está mais podendo sair na rua devido a essas ameaças, que o Felipe já foi condenado uma vez por uma agressão anterior. Enfim, apresentou justificativas para o fato de ter cometido o crime. Mas é estranho assim, ó, desculpa, tá bom, não teve motivo, mas poxa, será que não tem disputa de aluno, é mulher na parada, tem algum fator assim, poxa, como é que uma pessoa agredida não sabe nem, eles tinham uma rixa de anos, inclusive o pessoal da academia relatou isso, alunos, pessoas, testemunhas, que eles já vinham brigando há tempos aí, coisa do passado. E ninguém sabe o motivo, se houve um desentendimento, se tem a ver com família, com namorado, com alguma coisa, com aluno, com disputa aí de cliente. Então, Débora, até o momento, o que nós temos são informações informais, basicamente fofocas. Nós temos que ouvir todas as testemunhas, para que as pessoas se responsabilizem por aquilo que digam, e através desses despoimentos das testemunhas que conhecem os envolvidos, nós possamos fazer a melhor tipificação do fato. O autor sempre vai dizer que ele está com a razão e todo mundo sempre tem razão quando vai justificar suas atitudes. Ele nega que deu a facada? A coisa que vai dizer o que aconteceu de verdade. É isso, doutor, ele nega que deu a facada ou ele diz que deu? Não, ele assumiu que deu a facada, sim. Ele disse que o Felipe foi lhe dar socos e chutes, que ele vivia, né, mergando de fazer isso, como ele já quase quebrou o nariz de um aço que o anterior que levou do Felipe, ele apanhou um canivete que, segundo ele, estava na sacola junto com as frutas que iriam lanchar, e usou o canivete, segundo ele, para se defender das agrações. Como ele dizia que havia sido ferido, o Felipe saiu correndo. Foi o que disse o antes. Já vi que essa história vai render, doutor Arthur. Obrigada por você ter participado. A gente desculpa aí o áudio, ele está por celular, está um pouquinho abafado, mas a gente conseguiu entender várias, sim, algumas coisas. Está alegando aí, então, que foi legítima defesa. Mas tem caroço nesse negócio, essa história está mal contada. Tem fofoca, cada um deve dizer alguma coisa, mas claro que no momento desse não dá para divulgar. Que fofoca é essa que está sendo dita? Porque até provar que realmente é aquilo, você não pode lançar um negócio no ar, porque pode acabar até atrapalhando as investigações. Com certeza, a polícia, daqui a pouco, quando o rapaz for liberado do hospital, vai ouvi-lo, vai ouvir outras pessoas da academia, tem que entender que ponto é esse. Agora, não é uma briga qualquer, gente. Isso poderia ter terminado em morte. Legítima defesa ou não, é uma vida. Você vai desfaquear uma pessoa quatro vezes? Poxa, que isso? São duas pessoas instruídas, professores de educação física. Pelo amor de Deus, onde que o mundo vai parar? Olha, desculpa que eu já estou roca, mas atenção motoristas, que a terceira ponte agora está fechada no sentido Vila Velha-Vitória. Cerca de 300 agentes de saúde de Vila Velha fazem, nesse momento, uma manifestação. Eles pedem melhores condições de trabalho e a Avenida Vitória também está interditada no sentido Praia do Canto até o centro. Por lá, a gente acontece uma manifestação, a manifestação dos policiais civis. Nossa, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, o trânsito deve estar caótico. Quem vai pegar o carro, então, tenta desviar aí por outro percurso ou então dá uma esperada, porque começando agora, está tenso. Olha, seis horas de tensão, por falar em tenso, essa aí foi tensa mesmo. Foram seis horas de tensão no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Um operador de máquina, gente, de 38 anos, ele tentou esfaquear um socorrista do SAMU que foi lá fazer um atendimento. Depois, ele se trancou dentro de casa e ameaçou se matar. Aí veio o batalhão de missões especiais, teve muito trabalho durante negociação, muito tempo até que ele se entregasse, e ele botou o terror. Estava a mãe dentro, estava a esposa. Olha, foram horas de desgaste e você vai acompanhar a história agora aqui comigo, no LED. Viaturas do BME e da Polícia Militar cercaram a região. Esta rua foi interditada. Uma ambulância do SAMU ficou de prontidão na porta da casa. O caminhão do Corpo de Bombeiros também se aproximou do imóvel. Nós fomos orientados a manter uma certa distância, até por questões de segurança. Moradores do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, acompanharam o trabalho da polícia. A negociação foi delicada. A todo instante, militares entravam e saíam do imóvel. Parentes e amigos foram chamados para ajudar, mas o Simar de Almeida, de 38 anos, resistia. Não queria receber ninguém. Renan, pastor da igreja que o Simar frequenta, ficou surpreso com a atitude dele. Segundo Renan, o amigo começou a apresentar um quadro depressivo aproximadamente um mês, época em que perdeu o emprego. Mas de uma semana para cá, a situação piorou. Ele não conversava, ficava calado. E eu tentando fazer com que ele se abrisse. Ele parou de comer água, nem pensar, né? O banho também, ele se restringiu um pouco do banho. Depois de quase oito horas trancado dentro de casa e de cinco horas de negociação com a polícia, o Simar finalmente se entregou. Foi resgatado numa maca pelo SAMU. Emocionada, a mulher dele não conseguiu segurar o choro. A senhora chegou a falar da casa, né? Que ele perdeu o emprego, talvez estivesse um pouco perturbado por causa disso. Não sei, não, não sei se é isso, eu não sei. Olha só a situação em que a casa ficou tudo revirado. O Simar chegou a tirar o sofá do lugar e colocou aqui para impedir a passagem dos policiais. Ele também usou aquele pedaço de madeira para evitar que a janela fosse aberta. Enquanto a negociação era feita, ele chegou a riscar palitos de fósforo e abriu o gás para tentar colocar fogo na casa. Até água fervendo nos policiais, ele jogou. Tentou contra a vida do próprio socorrista, com uma faca, onde a polícia militar se fez presente, primeiro pelo efetivo do sétimo batalhão. Ele se refugiou num quarto com um machado e uma faca. Dizia que iria se matar, chamava os policiais para entrarem e aí o batalhão de missões especiais foi acionado. Desde as 12 horas, tentou negociar. Não evoluiu a negociação, não respondia, não respondia. Só falando em se matar e chamando os policiais para entrarem. Ligou a botija de gás e, por fim, agora começou a tacar fogo na casa. Então, teve a intervenção do bombeiro. Nós conseguimos confiná-lo num quarto, num cômodo da casa. E, a partir daí, com a utilização da pistola elétrica, a gente conseguiu neutralizá-lo e encaminhá-lo aos cuidados médicos. Aparentemente debilitado, e o Cimar foi levado para um hospital psiquiátrico na Grande Vitória. Gente, olha, uma situação tensa mesmo. Foram cinco horas de negociação. E, por isso, a gente trouxe aqui ao vivo no estúdio o comandante do BME, o Coronel Ramalho. Boa tarde, Coronel. Obrigada por você ter ido. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Agora, realmente, a gente que está aqui há cinco horas, mas cinco horas é ter uma beça. Ficou uma tarde inteira, desde manhã, pelo visto. Como é que foi feita essa negociação? Vocês tiveram que trabalhar com o psicológico dele, porque ele estava transtornado. As pessoas se surpreendem, tanto com a quantidade, com o tempo que a gente ficou nessa ocorrência, como com a quantidade de policiais empenhados. Então, é importante destacar que nós estamos lidando com uma vida, e aí não tem hora, não tem a quantidade, nós vamos empenhar o efetivo que for necessário. E se tratava exclusivamente de um rapaz, naquele momento, mentalmente perturbado, do que nós chamamos. A família relatou que naquele final de semana ele já havia tido um quadro de depressão, havia sido medicado, o remédio não surtiu o efeito desejado. E na data de ontem, então, ele, diante de um surto, a família aciona o SAMU para esse pronto-socorro. Ele não aceita bem, parte para cima do socorrista com uma faca. A polícia militar se fazia presente no momento. Por sorte até, né? Conseguiu evitar esse esfaqueamento, né? Retira a mãe e a filha do circuito, e ele se refugia, então, no interior da residência, quando o batalhão de missões especiais é acionado. Mas ele chegou a fazer, porque dentro de casa, inicialmente, estava a esposa, que a gente mostrou aqui, e que a gente não conseguiu mostrar também, era a mãe, gente, uma idosa de 96 anos, que estava muito abalada, que disse até para o jornal impresso, que nunca viu uma situação dessa de um filho, ela tem, acho que, 12 filhos, primeira vez que passa por essa situação com polícia envolvida, e ficou, assim, mas chegaram a ficar reféns dele? Não, não, ele só se refugiou com a chegada desses policiais do 7º Batalhão, no cômodo da residência, e lá, como a casa era muito pequena, ele tinha acesso a botija de gás, ele tinha acesso a água fervendo, então, vira e mestre, jogava água nos policiais, ligou a botija de gás, ou seja, o fogão da casa, e, em determinado momento, colocou, tentou, né, propagar esse fogo, deu início ao incêndio, foi quando nós, então, diante, depois de 5 horas de tentativa de negociação, adentramos aquele cômodo, e aí, sim, fizemos uso da pistola elétrica para detê-lo e salvar, né, obviamente, a sua vida. O maior objetivo nosso ali era, nós estávamos diante de um quadro de saúde, de um quadro, né, da doença moderna, né, da depressão, e a gente, a nossa única intenção ali era realmente resguardar a vida dele, por isso, negociamos exaustivamente até o momento que não deu mais, quando aquele próprio incêndio poderia colocar em risco a sua vida. O que ele falava, coronel, quais eram as palavras dele, assim, no momento, como que você... É, foi um caso muito difícil, porque ele não falava absolutamente nada, a não ser que iria tentar contra a sua vida, chamando os policiais para entrarem, mas não interagia, nós não conseguimos dialogar, a negociação não conseguiu evoluir, e tentamos ao tempo inteiro dizer que a gente estava ali para ajudar, que a gente queria dar um caminhamento de saúde, mas não aceitava, então, o papel nosso ontem foi exatamente de preservar a vida desse cidadão. Tá certo, agora, diante disso, eu tenho parabéns pelo trabalho de vocês, porque, assim, eu vi que mobilizou uma equipe enorme, mas é dizer que, de fato, não é uma... Gente, olha, a avó chegou a contar para a galera do jornal, para os repórteres, que ele teria uma dívida aí, em fundão, o pastor da igreja, como vocês viram aqui na reportagem, disse que ele estava sofrendo com depressão por conta aí de um emprego que ele perdeu há um mês, quer dizer, são problemas que a gente passa na vida, que ele chegou a dizer depois para vocês, ou a família, qual seria o motivo ou não? Não, não nos relatou, apenas realmente demonstrou esse quadro depressivo, o tempo todo, alteração de comportamento total, e aí cabe agora um psiquiatra, um psicólogo, um psicólogo, né, analisar toda essa situação, que realmente é uma questão de saúde pública. Quer dizer, e a polícia também atuando, não só em questões de crime, mas também na saúde. Obrigada, tá, Coronel, por você ter vindo aqui, explicar sobre esse trabalho de vocês, né, situação tensa, mas que, graças a Deus, terminou um desfecho aí. Nós é que agradecemos a oportunidade, que torna as nossas ações mais transparentes. Muito obrigado. Obrigada, senhora. Olha, e no próximo bloco, as últimas informações do acidente com ônibus da aviação Águia Branca, no Rio de Janeiro. Gente, duas pessoas morreram. Tchau, gente. De volta com o Ronda, e olha, uma criança de dois anos e um homem morreram, gente, num acidente com um ônibus que saiu aqui de Vitória e ia para o Rio de Janeiro. Foi na cidade de Casimiro de Abreu, já no Rio. O coletivo caiu de cima de uma ponte e havia mais de 40 passageiros no ônibus. Vamos ver aqui. Roda aí. Fotos feitas no local do acidente mostram como o ônibus ficou dentro do rio. O veículo caiu após atingir a cabeceira da ponte do Rio Aldeia Velha, na divisa dos municípios Casimiro de Abreu com Silva Jardim, no Rio de Janeiro. Em uma foto, é possível ver os vidros do coletivo quebrados. Passageiros conseguiram escapar pelas janelas. O ônibus da aviação Águia Branca saiu ontem, uma e meia da tarde, da rodoviária de Vitória. 49 passageiros estavam no coletivo. O acidente aconteceu por volta de 10 horas da noite de ontem. No quilômetro 214 da BR-101, o motorista do coletivo perdeu o controle da direção. Os 49 passageiros que estavam no coletivo acabaram se ferindo e foram levados a hospitais da região. Por causa do acidente, duas pessoas acabaram morrendo, sendo um idoso de 75 anos e uma criança de apenas 2 anos de idade. O corpo da criança só foi encontrado hoje pela manhã. Estava preso na cabine do motorista, que ficou bastante destruída. 29 pessoas continuam internadas. A aviação Águia Branca está fazendo uma lista com os nomes dos passageiros. Parentes e familiares das vítimas do acidente podem obter mais informações através do telefone 0800-725-121. Tragédia, hein, gente? Agora tem que apurar aí por essa perda, perder o controle. Dois mortos, 29 aí internados, gente, uma situação gravíssima. Um bandido acabou morto ao assaltar uma floricultura em Jardim América Cariacica. Ele já se preparava para fugir com 2 mil reais. Só que um cliente que estava no banheiro da floricultura ouviu tudo. Ele estava armado e deu 5 tiros no ladrão. No ladrão. O bandido foi morto com 5 tiros. Ele desceu de um táxi, entrou na floricultura que fica na BR-262 em Jardim América e anunciou o assalto. No momento, estavam no local o dono e uma funcionária. Uma terceira pessoa, um homem, também se encontrava no estabelecimento, só que dentro do banheiro. De acordo com a funcionária, o ladrão disse que só queria o dinheiro. O comerciante entregou 2 mil reais, mas o bandido ainda pegou uma caneta que estava com a atendente. Quando se preparava para fugir, o cliente que ouviu toda a movimentação saiu do banheiro com uma pistola ponto 40 e atirou no criminoso. O taxista que esperava o bandido do lado de fora viu a cena e fugiu. Após efetuar os disparos, o cliente também fugiu. Segundo o proprietário, ele seguiu em direção à BR-262 e ele depois não viu ele mais. O comerciante não quis gravar a entrevista, mas contou à polícia que tem a floricultura há 20 anos e que esse foi o primeiro assalto. Disse ainda que conhece o cliente de vista, mas não soube dizer o nome nem onde ele mora. Os disparos acertaram a cabeça, o braço e a barriga do criminoso que não foi identificado. Ele aparentava ter entre 25 e 30 anos. Era moreno, tinha duas tatuagens no corpo com nomes de mulheres, uma no braço com o nome de Giane e outra nas costas com o nome Elisânia. De acordo com a polícia, o ladrão não estava armado. Não foi encontrado nenhuma arma com ele. Ou levaram a arma dele, também ninguém sabe. Agora, quem matou esse ladrão, né? Um justiceiro aí, com uma pistola, né? Parece que eu entendi. E não se identificou, se fosse policial, eu tenho certeza que se ela teria parado. Agora, ninguém sabe nem quem atirou e nem quem é a vítima. Pelas características, agora, se algum familiar identificar, infelizmente, buscar o DML. Bom, eu vou dar um recadinho agora pra vocês, vamos dar uma aliviada, molhar aqui a palavra, porque hoje, estou um pouco rouca, preciso tomar bastante água. E a coroa inovou, né, gente? Lançou essa nova embalagem aqui pra conceituar da água campinho. A embalagem está fazendo o maior sucesso, ela foi criada por um design inspirada nas pedras preciosas. Está disponível em garrafa de 500 ml, que é essa daqui, e também é de 1,5 litro, que é a maiorzinha. E a gasosa, gente, em apenas 500 ml, que é a vermelha que a gente está vendo aqui. Pois é, a campinho não só é uma das melhores águas aqui do nosso estado, mas também agora tem a embalagem mais moderna e super chique. Como vocês estão vendo, sempre escolha a água campinho, que é a garantia de você estar ingerindo uma água de qualidade. E eu adorei a nova embalagem. Gente, ela na geladeira fica um glamour, fica super chique. Só compro dessa, porque a água campinho agora tem a embalagem inspirada nas pedras preciosas. É um preciosismo, uma delícia. Eu vou tomar minha água e a gente vai para o intervalo. Na volta, pastor morre atropelado na BR-101 na Serra. Já conto para vocês esse caso. Até já. Voltamos com Ronda Geral e olha, um pastor morreu atropelado na BR-101 na Serra. José Luiz Garcia, de 61 anos, foi atingido por um carro que seguia no sentido Serra. De acordo com o testemunho, gente, ele havia acabado de ajudar um amigo e atravessar, atravessar o gado na pista. Mas quando ele voltou para ir embora, não percebeu que vinha um carro pela rodovia. O corpo da vítima foi lançado por cerca de 30 metros e amigos estiveram no local. Lamentaram, obviamente, a morte do pastor. Estava aí ajudando e acabou morrendo. Que tragédia, gente. É inexplicável, isso não dá para entender. Tem que ter atenção mesmo, porque é um piscar de olhos e a gente acaba perdendo a vida. Mas, olha, vamos dar uma descontraída, porque é hora do Boa Tarde da Galera. Estava sentindo falta. Adoro quando a gente encontra esse povo na rua para mandar um alô para mim e para todo mundo, claro. Roda aí. Boa tarde, Débora Moraes. Um abraço para você e um abraço para toda a minha família, principalmente para a Rafaela, minha filha. Boa Tarde, Débora. Aqui é o Alex. Mando um beijo para minha esposa, a Lena, a minha filha Yasmin, o meu filho Alex e a toda a comunidade de Vila Garrido. Falou? Muito obrigado. Boa Tarde, Débora. Eu quero mandar um beijo para minha avó, que vocês são, e para o meu avô, Clóvis, e para minha irmã, Lain Santos, e para o meu cunhado, Jean. Boa Tarde, Débora. Quero mandar um abraço para meus filhos Yasmin e o Elias Eduardo. Isso aí, foda-se. Ah, poxa, parou com o fã, que estava animado. Gostei, né, das musiquinhas do Boa Tarde, a galera sempre contagiando, passando essa alegria. Vocês sentem? Eu sinto, assim, essa energia vindo do povo, é muito bom. Então, vamos para o Facebook. É a melhor parte. Ó, Natália Pereira. Boa Tarde, Débora. Manda um beijo para mim e para minha mãe, Marilene Pereira, e meu primo Alex. Olha ele aí, com Alex Potter. Alex no estilo, hein? No bonézinho. Curti aí, tá bonito. Vanessa Leite. Olá, Débora. Boa Tarde. Eu e minha filhota estamos aqui, firme e forte, te assistindo. E ele já está comendo até a sobremesa. Opa, come tudo. A galera almoçando e assistindo o homem, hein? Gostei. E eu com fome, ó. Elane Moura. Olá, Débora. Boa Tarde. Manda um beijão para o meu filhote, João Lucas. Mesmo com conjuntivite, tadinho. Não deixa de assistir o Ronda. Ah, beijo, te adoramos. Ó, querido. Vai melhorar, tá? Vai melhorar de um olhinho para assistir o Ronda direitinho. Rose Barbosa. Olá, Débora. Meu nome é Rosiene. Eu queria que você desse os parabéns à minha filha Tamires, que completa 13 anos hoje. Muito obrigada. Beijo. Então, Tamires Moreira, 13 anos. Feliz aniversário, querida. Comemora. Você está na flor da idade, na adolescência. Aí dá para curtir com juízo, super bacana. Ana Letícia Andrade. Uh, começou o Ronda e a família adora. O Batman com a irmãzinha ali. Gente, olha como é bacana mostrar também as crianças com esse carinho que os pais têm de cuidar, de mostrar, deles mostrarem. Eu vejo muita foto com o irmão se abraçando. Isso que é gostoso, né? E antes da gente ficar por aqui, eu vou mandar um alô para a galera toda lá do Subway, do Shopping de Vitória. Pô, Franciele, Rayone, Claudiene, Adele, Eliette, Cris Lane, o Rodrigo e o João, porque eles foram massa, atenderam o Superbem. Eu estava lá com o Jorge, o Beat. E foi 10, com a Mariana Rodrigues também. Foi sensacional. O Elton Fernandes, beijo para a galera da rodoviária lá, da Águia Branca, para o Estênio, rodoviária de Águia Branca aqui na Serra. Então, a galera lá está assistindo a gente. Beijo para vocês. Muito obrigada pela audiência. E todo mundo beijado. Vocês estão todos beijados? Porque tem muito beijo que a galera pede e eu sei que eu não dou conta aqui. Mas eu agradeço com muito carinho. A gente fica por aqui. Tem tribuna na estrada agora. Viaja um pouquinho e a gente volta amanhã, gente. Tchau, tchau. E aí